E aí DJ3L Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e ffff, dá uns dois e senta Dá uns dois e ffff, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta Mas é o lance um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? É o lance um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Boa xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bolta xe, bota xe, bota xe que éei se suagem Gostoso em travar na pica tipo fazendo massagem Gostoso em travar na pica tipo fazendo massagem Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe com entrega para aí si suagem Bolado, frisado, marquilho baseado De repente, mente encostou ela do meu lado Blanche de maçã, essência de menta Dá uns dois e ffff, dá uns dois e senta Dá uns dois e ffff, dá uns dois e senta Mas é o lance, um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? É o lance, um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe É que apareceu suave Bota xe, é que apareceu suave Bota xe, é que apareceu suave Bota xe, 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 b O que é isso?